No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fornecedores com estoque no Brasil Fornecedor de celular, fornecedor de eletrônicos e vários outros tipos de produtos Vocês que me pedem aqui no canal, eu vou compartilhar a tela do meu computador E vou mostrar aqui, tá? Então tem fornecedor de iPhone, tem fornecedor de relógios inteligentes aí Tem vários produtos bem bacanas, então depende aí do tipo de negócio que você tem Onde que você vai conseguir vender, os 3 fazem dropshipping, ok? Dropshipping Nacional, produtos no Brasil, a pronta entrega Se você é novo por aqui, se inscreva, ativa aí o sininho Pra que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal Se você quiser aprender do zero também, como trabalhar pela internet Faça parte do nosso portal clubesuameta.com.br É a nossa escola onde você aprende do zero como criar fontes de renda através da internet Seja no e-commerce, seja no marketing digital, o link tá aparecendo aí pra você E também vai ficar na descrição e no primeiro comentário O Clube Sua Meta não é um curso, é um portal Onde lá dentro você tem acesso a vários treinamentos e o meu suporte diário Pra te ajudar aí nessa caminhada Então, como eu falei no vídeo de ontem Se você acompanha os vídeos aqui diariamente no nosso canal Vou deixar o card aqui em cima se você não viu O vídeo de ontem eu falei, né? Sobre a questão de vender iPhone, por exemplo, os celulares Se você é iniciante, talvez não sejam os melhores produtos aí pra você estar vendendo Por quê? Pelos motivos que eu falei lá no vídeo Então, falando aqui de uma forma resumida Recomendo que você assista o vídeo depois Mas se você é o iniciante, talvez você tenha aí uma certa dificuldade Pra trabalhar com produtos mais caros Mesmo que for pela modalidade dropshipping Porque se você vender através aí dos marketplace, por exemplo O dinheiro só é liberado depois que o cliente recebe a mercadoria Então, se você vender um celular de 5 mil reais, por exemplo Você vai precisar ter esse dinheiro pra poder comprar o produto ali do fornecedor Só então ele vai enviar Tem a questão também de golpe, né? Se por acaso um cliente comprar e querer devolver o produto E devolver um produto errado e tal Ou danificado, algo diferente daquilo que você vendeu Você pode levar um certo tempo pra conseguir resolver isso Com o Mercado Livre ou qualquer outra plataforma que você esteja revendendo Então, se você, por acaso, tá numa situação financeira aí Vendendo almoço pra pagar a janta 5 mil reais pode fazer uma grande falta aí E é mais interessante você começar de baixo, um degrau de cada vez Vendendo produtos mais populares Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar Tanto fornecedores aqui de produtos populares Como também fornecedor aqui de celulares Tem Motorola, tem Samsung, tem iPhone, enfim Então, deixa aí o seu like Bora já compartilhar aqui a tela do meu computador O primeiro fornecedor é esse aqui Sharkeletro.com.br Ele é um fornecedor atacadista e também dropshipping Pra você que deseja vender esses tipos de produtos aqui Então, são produtos aqui, de fato, com garantia de um ano Diretamente com a Apple, por exemplo É o vendedor autorizado Se a gente pegar aqui, por exemplo, celular Apple, iPhone 14 Se a gente clicar aqui, vai aparecer aqui as informações A capacidade, você vai verificar aqui A cor também, a quantidade O frete, você vai colocar aqui o seu CEP Pra que seja calculado aqui, tudo certinho E mais aqui abaixo você pode ver também as informações aqui Produto original, lacrado, envia para todo o Brasil E 12 meses de garantia direto pela Apple Então, aqui o que você vai fazer? Você vai acessar esse site E aqui você vai navegar por todos os menus aqui em cima Você vê aqui, Xiaomi, Motorola, Samsung, smartwatch, áudio Dispositivos inteligentes E aqui o atendimento pelo WhatsApp Pra você que quer fazer dropshipping Você vai acessar o site E vai chamar aqui no WhatsApp Aqui embaixo aparece aqui um WhatsApp Você vai clicar aqui e você será direcionado para o WhatsApp Onde você vai falar ali que você quer fazer dropshipping Quando você fizer isso, você vai receber a tabela de preço aqui Pra você que vai trabalhar com dropshipping Então aqui você pode ver os preços aqui E aqui embaixo você pode ir navegando aqui Por esses menus que aparecem aqui Então aqui, Xiaomi 5 unidades Então você vê aqui os modelos E aqui os preços Xiaomi 10 unidades E aqui você vai analisar Obviamente por dropshipping não é atacado Então se você fizer uma venda Aí sim que você vai comprar deles Eles vão mandar lá para o seu cliente Então aqui você pode ver Que você pode comprar tanto no atacado Como também pela modalidade dropshipping Aqui você pode ver modelos aqui da Samsung Tem vários modelos aqui E aqui o preço Aqui também Samsung 10 unidades Acessórios aqui Você vai navegando aqui por esse menu Eu não vou fazer comparativo de preço Porque isso aqui dá para você vender fora da internet Dá para você vender na sua loja virtual Redes sociais, para amigos, familiares Levantar um dinheiro aí Vendendo para pessoas conhecidas, por exemplo E não somente ficar com essa cabeça Achando que só dá para vender produtos no mercado livre Existe aí um mar de oportunidades Que você pode aproveitar Então aqui você pode ver, por exemplo Vamos pegar aqui iPhone 13 Pro Max 252 GB Euforia, ouro Está aqui a descrição No caso desse modelo aqui Ele está custando R$9.605,43 Obviamente se você for comprar em outros lugares Vai ser mais caro Em lojas físicas, por exemplo Então você consegue pagar mais barato Em fornecedores assim Tem o iPhone 14 de 128 GB O Blue aqui R$4.826,88 Então como eu falei Se você é iniciante Volto a frisar bem isso Esses tipos de produtos Não é recomendado você começar Comece como eu comecei E como a maioria das pessoas começaram Falando em português, claro Começando por Muamba Produto Xing Ling Onde você compra, paga barato E você vai escalando Quando você tiver Seu negócio estiver em um nível Que quem sabe R$4.000 Não é tanto dinheiro assim para você Você vai mudando para produtos assim Mas para quem é iniciante Eu particularmente Não recomendo Porque esses produtos aqui Se eu fizer as contas aqui Por exemplo Mesmo você que vai comprar no atacado Não, eu tenho condição de comprar Por exemplo Dois iPhone 14 Desse daqui, Rodrigo Esse 14 aqui Então pega esse aqui 14 Pro 14 Pro 128 GB O Gold R$6.252 Só esse produto aqui Se você pegar esse dinheiro E comprar produtos mais baratos Produtos populares Como eu vou mostrar Nos outros fornecedores aqui Dá para você comprar Um monte de produto Então seja por dropshipping Seja no atacado Pensa bem Estou trazendo esse vídeo aqui Para você analisar Eu não sei A audiência aqui do canal É bem grande Eu não sei qual é o nível Que o seu negócio está Então é muito importante Você saber Exatamente o que está fazendo Então o fornecedor É esse daqui Está aparecendo na tela Novamente para vocês Sharkeletro.com.br Aqui você vai ver Todas as informações Mas aqui abaixo Você pode ver O endereço Aqui você vê Eles estão aqui no Paraná Está aqui o CNPJ Está aqui o WhatsApp As redes sociais Tem grupo também no Facebook Várias outras coisas É só você acessar o site Qualquer dúvida que tiver Pode tirar a dúvida Diretamente com o fornecedor Às vezes você Algumas pessoas perguntam Aqui abaixo do vídeo Ok Pode perguntar Se eu tiver tempo Assim que eu tiver tempo Eu respondo Não dá para responder Todos os comentários Mas ao mesmo tempo Que você digita Aqui fazendo uma pergunta Talvez você perguntando Para o fornecedor Ele vai te responder Muito mais rápido Porque eu só consigo Responder mais rápido Aquelas pessoas Que são alunos Fazem parte do clube Então o dia é bem corrido E não dá para ficar Dando suporte Para todo mundo Assim rapidamente O segundo fornecedor É esse aqui Red Sky Nesse fornecedor Está aparecendo na tela Para você também Esse fornecedor Ele trabalha com produtos Mais populares Você vai acessar Vai criar a sua conta Eu já estou logado Aqui na minha conta Eles vendem Tanto no atacado Como também Por dropshipping Então aqui É como eu falei Tem produtos aqui De R$10 Como você pode ver Então por exemplo Muita gente me pergunta Rodrigo Qual é o investimento Para trabalhar Com dropshipping Para começar a trabalhar Com dropshipping Por exemplo Eu preciso de Altos investimentos Então está aqui Um exemplo O produto custa R$10 Se você fizer Uma venda agora Desse produto No Mercado Livre Na Shopee O LX Amazon Seja onde for Você vai precisar De R$10 Para comprar Esse produto agora Lá no fornecedor Então se você faz Uma venda por dia De um produtinho Desse daqui São R$10 Por dia Que você vai precisar Se você faz Dez vendas De produtos De R$10 Você vai precisar De R$100 Por dia Então vai depender Das suas condições Por isso que é importante Você saber Onde você está entrando Então aqui Nesse fornecedor Você encontra aqui Desde cabo Caneta Câmeras Ventiladores Rádios Carregador Fonte Calculador Acessórios para game Balança Fone bluetooth Tem muita coisa aqui Relógios inteligentes Também Você encontra Vários modelos Aqui Se você vier aqui E filtrar Por menor preço Você vai ver aqui Que tem produtos Aqui de R$1,10 R$1,40 R$1,70 Esse cabinho aqui R$2,50 Isso aqui Essa parte superior Para colocar Entrepernia Para colocar o celular Para fazer Tirar foto Gravar vídeo R$2,50 Então tem produtos Aqui Muito baratos Que vendem Muito bem Vende todo dia Então é isso Que você precisa entender Você entrar Naquilo que seja Melhor para você No momento Então o fornecedor Está aparecendo aí Eu não vou entrar Aqui em todos os produtos Porque senão Fica um vídeo Muito extenso E aí é muito ruim também Aqui você encontra Desde eletrônicos Você encontra Aqui também Maquiagens Só descer a tela Aqui rapidamente Maquiagem Você clicando aqui Tem vários produtos Aqui de maquiagem Tem aqui Maquininha Se você descer Aqui Maquininha aqui Por exemplo De cortar cabelo Tem maquininha aqui De pirapelo Aqueles aparelhinhos Menores Tem aqui Cronômetro digital Balança E etc Então o site Está aparecendo aí Para você Acessa E vê os produtos Que tem lá Se for interessante Esse fornecedor É bem legal O terceiro fornecedor É esse daqui John Variedades Esse fornecedor Ele trabalha Tanto na modalidade Dropshipping Como também No atacado Se você acessar o site Você vai acessar O site aqui John Variedades Vai estar aparecendo Aqui na tela Para você Você acessa E você vai chamar Eles no WhatsApp Você vai descer Aqui a tela E aqui você tem acesso Já o WhatsApp Facebook Tem aqui o Instagram E também o YouTube Então você vai Entrar em contato E vai solicitar aí Para que eles te coloquem No grupo No Telegram Tem um grupo bem grande No Telegram E também Para te passar aí Os preços aí Tudo certinho Os procedimentos Para você fazer Dropshipping Então aqui Tem produtos populares Então você viu ali Vamos só subir a tela aqui Você vê aqui Se a gente clicar aqui Pelas categorias Você vê aqui Promoções Acessórios para iPhone Por exemplo Acessórios Veiculares Adaptadores Tem muita coisa aqui E vários produtos assim Baratinhos De 6 reais 7 reais Para você que tem loja física Também Está aqui um excelente Fornecedor E aí você vai verificar De acordo com aquilo Que você está Trabalhando aí Se você trabalha Com loja física Se é loja virtual Se é marketplace Então esse fornecedor Ele é bem interessante Clicando aqui em ofertas Você pode ver os produtos Que estão aqui em ofertas E aqui em fale conosco Você clicando aqui Em fale conosco Aparece já aqui O horário de atendimento Tudo certinho Aqui o endereço WhatsApp E-mail Tudo aqui certinho Esse fornecedor Volto a dizer Só na tela inicial Aqui para vocês Visualizar Johnvariedade01.meucatalogofácil.com Eles vendem No atacado E também no dropshipping Eu fiz um vídeo aqui Já sobre esse fornecedor Muitas pessoas Depois falaram assim Ah mas ele só vende No atacado Não pessoal Vocês precisam Entrar em contato Com eles Eles vão te passar Todos os procedimentos Para vocês fazerem Dropshipping Eles fazem dropshipping E também vende no atacado Esses produtos aqui Esses carregadores R$11,00 R$9,99 R$9,00 Isso aqui vende muito Seja em marketplace Como mercado livre Pode vender na OLX Pode vender nas redes sociais Loja física Loja virtual Muito barato Então um dinheiro aí Que você tem Quem sabe Ah eu tenho R$10,000 Imagine Com R$10,000 Se você fosse vender iPhone por exemplo Você fosse vender Celulares Você conseguir comprar Dois aparelhos No máximo Com R$10,000 Você monta aqui Uma loja gigante Com esses produtos aqui Porque são produtos Bem populares Tá bom Então volto a dizer Vai depender aí Do tipo de negócio Que você tem Da forma que você Pretende aí Trabalhar Tá legal Se você gostou Deixa aí o seu like Você quer aprender do zero Aqui a gente só não fica Passando o fornecedor Porque só o fornecedor Para você que não tem experiência Você vai acabar Fazendo coisa errada Muita gente depois Procura a gente Ah eu fui na onda aí Só vi lá um fornecedor Mas não sabia como anunciar Fiz um monte de coisa errada Se você quer aprender comigo Do zero Todo passo a passo Não dá para te passar isso Em um único vídeo Tá A gente tem um curso Sobre mercado livre A gente tem um curso completo Sobre loja virtual Um curso sobre OLX Enfim Dentro do Clube Sua Meta Clubesuameta.com.br Lá você aprende do zero Com várias videoaulas Tudo passo a passo Do zero Para você que é iniciante Se você quiser aprender O link vai estar na descrição Vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima